Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do senhor Jesus, aqui é o pastor Antonio Junior e eu desejo que neste dia, Deus derrama das bênçãos dele, que Deus te capacite e te fortaleça. Por isso, eu vou trazer uma mensagem aqui que veio do coração do pai, uma mensagem abençoada e ao final, eu vou fazer uma oração por você. Então, antes de nós começarmos essa mensagem, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você receber as notificações do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre algo que nós precisamos muito, que é de paz no coração. Você já deve ter percebido que o mundo tá cada vez mais nervoso, deprimido, não é mesmo? Esses dias eu estava lendo uma pesquisa e ela mostrava que os níveis de estresse, raiva, tristeza, preocupação, elas têm aumentado muito nos últimos anos e isso é muito preocupante, porque além de afetar a nossa saúde emocional, o estresse, ele reflete no corpo, ou seja, na nossa saúde física e muitos, inclusive, tem morrido por causa disso, por causa de infarto, problema no coração, tantos males que isso causa. Eu me lembro que o meu pai, ele sempre dizia uma coisa, eu não conheço ninguém que tenha morrido por excesso de trabalho, mas tem muita gente que morre por excesso de estresse, excesso de preocupação, excesso de ansiedade, tem muita gente que sofre por causa disso e é verdade, por isso é tão importante que a gente busque a paz interior. Aqui em casa, eu com a minha esposa, nós temos um lema, vamos priorizar a paz, ou seja, tudo aquilo que vier pra tentar roubar a nossa paz, a gente tá deixando de lado, a gente não vai assumir compromissos que forem atarefar mais ainda a nossa vida, que forem roubar a nossa paz, o nosso momento de comunhão com os nossos filhos, no ministério, sabe? Então, não adianta a gente querer abraçar o mundo, a gente querer socorrer todo mundo, a gente querer fazer o bem pra todos, se a gente não estiver em paz, tá bom? Você precisa estar bem, eu preciso estar bem, se eu quiser transmitir a paz pra vocês, se eu quiser ajudar as outras pessoas, eu preciso estar em paz primeiramente. E não existe ninguém neste mundo melhor do que Jesus pra nos ensinar sobre a paz. Como você sabe, Jesus se fez humano pra viver nessa terra e como qualquer outra pessoa, ele passou por momentos estressantes, cansativos, porque as pessoas exigiam demais dele. A Bíblia diz no livro de Gálatas que nós devemos produzir os frutos do espírito e alguns desses frutos são mansidão, domínio próprio, bondade, amor, paciência e eu vejo que o maior fruto que Jesus ele deu foi justamente esses relacionados a domínio próprio, a ser uma pessoa mansa, uma pessoa humilde e eu fico imaginando aqueles fariseus, ou seja, aqueles religiosos da época, aqueles homens atormentavam Jesus o tempo todo, eles queriam tirar Jesus do foco e o diabo usava aqueles homens porque aqueles homens eram apenas religiosos e muitas vezes o diabo usa pessoas que não tem uma visão clara de quem é Deus, elas não tem vida, comunhão com o senhor e o diabo usa esses religiosos, essas pessoas para nos atormentarem, pra nos roubar a paz e nós precisamos tomar cuidado porque tem muita gente, irmãos, dentro da igreja que são pessoas atormentadas, pessoas usadas pelo inimigo. Então, não é porque a pessoa diz que é evangélica, que é católica, que é cristã, que essa pessoa está firme com Deus e na época de Jesus, esses homens, justamente os religiosos, foram quem Jesus mais se levantou contra, Jesus não gostava daqueles homens porque aqueles homens, eles viviam uma fachada e eles o tempo todo queriam atrapalhar Jesus. Por isso eu senti no meu coração de ler com você uma passagem que está lá em João capítulo oito e que fala exatamente sobre isso. Alguns dos religiosos estavam questionando a identidade de Jesus e duvidando de quem ele era e vamos ver qual foi a resposta de Jesus, como ele reagiu a essa situação. Veja o que Jesus disse, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Então os fariseus perguntaram, quem é você? E Jesus respondeu, exatamente o que tenho dito o tempo todo. Olha isso, irmãos, Jesus estava constantemente sob pressão, muitos acreditavam em quem ele era, as pessoas simples eram transformadas, as pessoas humildes recebiam a graça de Deus. Mas enquanto isso, esses homens criticavam, perseguiam Jesus e ridicularizavam ele. E tente imaginar o coração de Jesus, ele também era humano como nós, ele se fez homem, então ele deve ter passado por momentos muito estressantes, desanimadores, mas Cristo, ele permaneceu em paz. Glória a Deus. A Bíblia diz, lá no livro de Isaías, que ele é o príncipe da paz, ou seja, ninguém tem mais paz do que ele. E como ele conseguiu manter a sua paz, mesmo neste mundo tão pecador, tão fora da vontade de Deus, tão cheio de maldade, como Jesus conseguia? É que ele sabia quem ele era de verdade e ele não permitia que os seus inimigos lhe colocassem rótulos, ou seja, as pessoas podiam falar o que quisessem de Jesus, inventar mentiras, mas Jesus, ele não acreditava em nada disso, ele sabia que ele era de Deus, ele sabia que ele estava fazendo a vontade do pai e você também precisa fazer o mesmo, se você ainda não sabe quem você é, inconscientemente você vai aceitar as mentiras que as pessoas do mal vão pensar a seu respeito, como se elas fossem verdades sobre a sua identidade. Então tome muito cuidado, meu querido irmão e minha irmã, esta mensagem é pra você, se você ainda não sabe quem você é, as pessoas vão colocar rótulos na sua vida, elas vão dizer que você é esquecido, que você não presta, que você não tem valor, que você nunca termina aquilo que começa, que você faz tantas coisas erradas, que você não merece o perdão de Deus, tantas coisas e se você não tiver uma firmeza em saber quem você é, qual é a sua identidade, você vai acabar aceitando todas essas coisas e a sua vida vai ser um fracasso. Então, meus irmãos, não acreditem mais naquilo que as pessoas falam, é lógico, às vezes as pessoas falam algo que elas têm razão, elas estão certas e nós realmente fazemos aquilo que é errado, aquilo que faz elas pensarem negativamente sobre nós, mas nós podemos mudar, nós precisamos entender que se agora somos cristãos, se agora seguimos Jesus, nós precisamos dar o bom exemplo, nós nos tornamos cidadãos do céu, nós precisamos dar um testemunho diferente, amém? Jesus disse, eu não sou daqui de baixo, eu sou lá de cima, o meu pai me ama, ele me escolheu, ele me abençoou, ele me ungiu, então, creia também dessa maneira, comece a profetizar coisas a seu respeito, sabe? Muitas vezes, eu já olhei pro espelho e eu olhava e eu dizia, eu sou mais do que vencedor, eu não aceito ser escravo do pecado, eu fui liberto por Jesus, eu sou abençoado, sabe? É muito importante você acreditar naquilo que você diz e também pra que você não fique estressado, pra que você não fique angustiado o tempo todo, mas que você creia no senhor, amém? Eu já li muitos comentários aqui de vocês dizendo o quanto as palavras de Deus através da minha vida estão transformando a vida de vocês e eu confesso, eu não tenho poder algum, eu não sou nada, eu não sou melhor do que você em absolutamente nada, sabe? A única coisa que eu estou transmitindo são palavras de vida eterna, palavras que Jesus disse que são palavras espirituais e palavras que trazem vida e é isso que vai mudar a sua vida a partir de hoje e todos os dias, amém? Então, você não vai conseguir viver em paz se você deixar que as pessoas te rotulem, se você deixar que as palavras dos outros te machuquem, proteja o seu coração. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo quatro, versículo vinte e três, que se existe algo que nós devemos proteger na nossa vida, é o nosso coração, porque é dele que procede todas as fontes da vida. Então, creia, você é muito especial, você é amado por Deus, você pode errar sim, mas Deus te perdoa se você se arrepende de coração e ele apaga o seu passado. Glória a Deus. Então, creia em todas essas verdades da palavra de Deus e a sua vida vai ser transformada dia após dia, amém? E agora eu quero que você feche os seus olhos, nós vamos fazer uma oração, mas eu quero também que você ore junto comigo, você que não tem o costume de orar, não importa, ore baixinho, ore da sua maneira, mas fale palavras que estão no seu coração e Deus vai ouvir, amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesse dia, ó Deus, em primeiro lugar, para te louvar, porque o senhor está sempre acreditando em nós, o senhor está sempre nos incentivando a prosseguir, quantas vezes, meu pai, nós pensamos em parar, mas hoje nós estamos aqui reconhecendo, até aqui a tua mão tem nos sustentado, o senhor tem nos fortalecido e eu creio que o senhor fará muito mais nas nossas vidas. Oh Deus, nós reconhecemos também que sem a tua palavra, sem a tua presença, nós não conseguimos sair daqui, nós não conseguimos vencer os desertos do dia a dia. Oh Deus, assim como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh Senhor, nós cremos na tua palavra, ela vem até nós como um refrigério, oh meu Deus, nesse deserto tão difícil que estamos vivendo, no qual as pessoas não demonstram o amor, as pessoas não nos valorizam, mas nós cremos, Jesus está na nossa vida e ele é o príncipe da paz, nós não vamos deixar mais, oh Deus, que ninguém roube a nossa paz, que nada, nem o diabo, nem as pessoas, nem as circunstâncias. Oh meu Deus, que o senhor venha nos abençoar, venha nos ajudar, senhor, a não vivermos estressados, roendo as unhas o tempo todo, preocupados, depressivos, tira-nos, senhor, dessa angústia da alma, tira de nós, senhor, essa ansiedade, que nós possamos olhar pra Jesus, nos alimentarmos espiritualmente da tua presença, para que nenhum mal nos atinja, pra que a gente não seja abalado diante das lutas do dia a dia. Oh senhor, venha carregar os nossos fardos, não conseguimos romper com os vícios, com os pecados que tanto nos prejudicam, senhor, nos livra das más amizades, daquelas pessoas que nos influenciam para o mal, para o pecado, livra a gente, senhor, dessas conversas inúteis, essas conversas fúteis, que só nos levam a pecar, a pensar de forma errada. Livra-nos também, Jesus, dos pequenos pecadinhos que vão aparecendo no dia a dia, que a gente venha se livrar deles, porque a tua palavra diz que são as pequenas raposas que estragam a lavoura. Jesus, não deixe que as pequenas coisas nos tirem da comunhão com o senhor. O inimigo tem se aproveitado desses momentos de fraqueza, pra ele lançar mentiras a nosso respeito, nos fazendo acreditar que somos fracos, que não temos o perdão, que não vamos conseguir superar nossas crises. Por isso, ó Deus, eu te peço, não deixa, senhor, esse irmão, essa irmã, se esquecer de quem eles são, pai. Oh, Deus, quando as tempestades vierem, que essa pessoa se lembre que eles são filhos do senhor e que o senhor nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar, glória a Deus. A tua palavra diz, pai, que quando nós oramos, entregamos nas tuas mãos os nossos problemas e louvamos ao senhor, a paz de Cristo que excede todo entendimento, guardará os nossos pensamentos e o nosso coração. Por isso, senhor, nós tomamos posse dessa paz que o mundo não conhece, que nós não conseguimos entender, coloca paz no nosso coração, pai, mesmo diante da morte, mesmo diante da crise, mesmo diante das maiores batalhas, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Como é bom, irmãos, buscarmos ao senhor, eu me lembrei aqui, enquanto eu estava orando, de quantas vezes eu me senti um derrotado, de tanto ouvir as pessoas dizerem que eu não ia dar em nada, que eu não fui chamado por Deus coisa nenhuma, que eu nunca daria nada na vida, mas hoje eu estou aqui, sorridente, feliz da vida, abençoado, cheio da paz do senhor, porque Deus é quem me protege. Então, meu irmão, creia, o senhor é quem te guarda, o senhor é quem te livra, creia no senhor, meu irmão, essa fé simples e pura de uma criança, essa fé simples que você acha que não é nada, Jesus disse, se a tua fé for como um grão de mostarda, você vai mover montanhas, aleluia, porque não é no seu poder, mas é no poder de Jesus, a pequena fé depositada no lugar certo, que é em Jesus, ela faz o sobrenatural acontecer, amém? Glória a Deus, eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou, compartilha essa oração, foi uma benção hoje, eu me senti muito renovado aqui, eu não sei você, mas eu me sinto muito bem de compartilhar a palavra que Deus coloca no meu coração, de orar com você e eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Inscreva-se no meu canal e compartilhe, um abraço.